A gente costuma, até por conta das expectativas que as pessoas têm, tentar diferenciar um pouquinho um processo do outro. A gente vê o Pix foi bem imediato, foi super rápido. Poucos meses ele já estava nos celulares de todo mundo, todo mundo usando, e até chegando nesse patamar que você falou, superando TEDs, DOCs e boletos. Open Finance vai ser um processo um pouquinho mais lento, e a gente tem visto muito as dificuldades relacionadas à demanda. Mas do ponto de vista de uma empresa de tecnologia, sobretudo uma empresa de tecnologia que faz esse suporte para as empresas, onde estão os gargalos? Onde você enxerga os pontos de atenção para que isso de fato vire uma realidade no Brasil e não seja hipóteses muito episódicas? Eu colocaria talvez três grandes gargalos que a gente pode identificar do nosso ponto de vista enquanto empresa de tecnologia. O primeiro, sem dúvida, é a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança. Segurança é um desafio constante aqui na nossa era digital, porque os cybercriminosos, como a gente vem chamando hoje em dia, eles estão sempre buscando brechas e maneiras mais sofisticadas de construir ataques às plataformas digitais. No ano passado, por exemplo, os crimes financeiros digitais de invasão de conta corrente, globalmente eles aumentaram 650%. A fraude em online banking cresceu 250%. Isso tudo baseado em um relatório de crimes financeiros divulgado pela Fidsai, que é uma empresa de ciência de dados. O papel da tecnologia é justamente estar à frente dessas tentativas. Como eu comentei anteriormente, o nosso papel e a nossa contribuição aqui é tentar criar estruturas mais robustas, tanto de monitoração das tentativas de invasão, tentativas de ataque e as infraestruturas de nuvem, que suportam todo esse ferramental do sistema financeiro, como também desenvolvendo algoritmos preditivos mais robustos para identificar tentativas de fraude com o uso de técnicas avançadas, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de deep learning. Um outro desafio que certamente a gente entende é a própria interconexão das APIs. Então, é você criar, uma vez que o regulador define quais são os dados que necessitam ser compartilhados e a forma como isso vai ser feito é o tempo de construção, de fato, para extrair esses dados dentro das empresas e disponibilizá-los para interconexão com outros participantes através de APIs. E onde que está o desafio nisso? Muitas das nossas instituições, lembrando, no Brasil, até recentemente, 80% dos nossos ativos sobre gestão estão concentrados em um monte de quatro ou cinco grandes bancos. E muitos dos nossos bancos incumbentes, eles são bancos que se originaram décadas atrás, quando a tecnologia ainda não existia nuvem. A tecnologia ainda era muito precária se comparada à evolução que aconteceu na última década, nos últimos 20 anos. Por vezes, retirar o dado desses sistemas, que a gente chama de sistemas legados, sistemas que foram desenvolvidos em tecnologias mais antigas, mais defasadas, nem sempre é fácil. Que a gente percebe que as instituições estão correndo para modernizar os seus sistemas legados, trazendo esses sistemas para tecnologias mais atuais, de preferência baseadas em nuvem, de forma que a exposição desses dados para outros participantes também seja mais facilitada. O terceiro ponto, desafio mesmo, que a gente enxerga aqui na Microsoft, até num outro episódio vocês comentaram, chamaram de letramento digital. Eu achei fantástica a expressão. Porque não basta o acesso à tecnologia, a cultura de utilização dessa tecnologia é um desafio. Mas é um desafio das instituições, é um desafio nosso em conjunto, de passar a percepção de que o Open Finance é uma grande iniciativa que visa melhorar a relação para o consumidor final, oferecendo serviços diferenciados, e principalmente no nosso mercado aqui brasileiro, atuando como uma forma grande de inclusão digital. No Brasil a gente tem, algumas pesquisas falam em 34 milhões, outras falam em 40, 45 milhões de não bancarizados, mas o fato é, nós temos aproximadamente um terço da população adulta do Brasil sem acesso a serviços financeiros ainda. Então, acho que um grande desafio que a gente tem, enquanto sociedade, enquanto participantes desse mercado, é justamente atuar na educação financeira, para que o Open Finance seja o grande agente transformador de inclusão financeira aqui no mercado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto